Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal 20 para falar da saída do Benítez, informação do início dessa tarde, Martim Benítez não joga mais no Grêmio Martim Benítez está deixando o tricolor, o vídeo tem um oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá Use o código promocional Diogo Rossi e dá uma brincada Galera, Martim Benítez, contratado no início dessa temporada, está deixando o Grêmio Não deu certo a passagem do Martim Benítez no tricolor Benítez vai jogar no América, na Série A do Campeonato Brasileiro O jogador está tendo seu contrato repassado de empréstimo até o final do ano A equipe do América O Grêmio não assume mais nenhum encargo em relação a este jogador O atleta, falta apenas o seu assinatura, sua confirmação com o time de Wagner Mancini Detalhe, foi Wagner Mancini quem pediu Martim Benítez no Grêmio E é ele quem leva agora Martim Benítez para o América Conversei com uma fonte ligada ao negócio no início dessa tarde Que me confirmou que está levando o Benítez por empréstimo, pagando todo o salário No Grêmio eram 250 mil reais mensais O Grêmio se livra deste salário Este era um objetivo do Departamento de Futebol do Grêmio Liberação de espaço na folha salarial Martim Benítez é o primeiro jogador a deixar o Grêmio nesta janela O Grêmio pretende que com a abertura da janela que acontece na próxima segunda-feira O jogador e outros atletas também deixem a equipe gremista O objetivo é diminuir a folha de 11 para 7 milhões e meio Vai ser quase impossível Mas é a tentativa que o Grêmio fará na janela Com a abertura da janela o Grêmio não vai contratar O Grêmio vai aliviar a folha É bem verdade que Nesse princípio aí Estão acontecendo modificações De contrato, o que a gente está querendo dizer Por exemplo, está saindo o salário do Benítez Está entrando o salário do Guilherme, do Tassiano E do Lucas Leiva Então assim, está aliviando de um lado Para compensar outras possibilidades Benítez não conseguiu jogar no Grêmio com o Mancini Não conseguiu jogar com o Roger Agora estava sofrendo com um problema no joelho E é um jogador que está sendo repassado Não atua mais pelo tricolor Martin Benítez foi uma contratação cara Das duas que o Grêmio fez pagando É a mais cara O Grêmio pagou 1 milhão de reais Pelo empréstimo do jogador Junto à equipe do Independiente e da Argentina Outros 500 mil foram pagos no empréstimo do Biel O Biel está dando resultado O Benítez sequer deu resultado Sempre importante lembrar que no Grêmio Havia uma cláusula de 60% das partidas disputadas Para ele ser comprado pela equipe do Grêmio Junto ao Independiente Isso não vai se confirmar Ele vai ser repassado ao América E lá ficará Agora os detalhes do contrato dele com o América Se vai ter isso ou não Essa cláusula eu honestamente não posso falar para vocês Que eu não estou sabendo Mas Benítez não joga mais no Grêmio É jogador da equipe do América Mineiro A partir de agora Gostou? Deixa o like, te inscreve Ativa as notificações Até a próxima Tchau 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 Tchau